Beleza Eu queria ter descido aqui, mas agora eu já desci, não dá para voltar então Paciência Quebrei toda a minha cara, é foda né Ah então cara, eu confesso que eu adoro esse jogo, mas os puzzles me cansam De verdade Que porra é essa? Que porra é essa? Mas o que? Que caralho de energia é essa? Que caralho de energia é essa? E agora a gente explode aqui o chapéu australiano meu amigo velho, ai que preguiça tá de brinques que eu morro sei lá como eu pego isso sinceramente estou vendo tanta caixinha que eu vou ter para pegar que eu estou com preguiça só de pensar para pegar ela beleza, dá para subir aqui perfeito ah, eu estou do lado dela acho que se não fosse os puzzles, a DLC durava 2 segundos vou só quebrar da direita porque eu estou aqui em cima vou lá vc luar vc 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 E agora que pausa. Roupa de lenhadorzinho, barba... Ah, não. Essa barba valeu a pena. Cadê? Pera aí. Oxe, minha barba é rosa, mano. Vou de redneck, foda-se. Agora por que meu cabelo está rosa? Y mudou a cor? Ah, é pior que... Sei lá porque está dessa cor aí. Pronto, agora sim, redneck. E agora? Agora que a gente fez todo esse rolê... Agora eu ainda não sei como é que chega nesse pau aqui. Não sei se eu vou quebrar esse lado aqui agora. Não. Eu imagino que é só pular na pedrinha aqui e ir para lá, mas... Não é o caso. Por que você me deixa subir aqui, jogo? Por que tem que ter puzzle, mano? Foda-se esse pau aí, mano. Na moral... Aqui não tem muito o que fazer... Aqui eu vou ter que pausar o tempo, subir a escada... Trazando o negócio para a esquerda... Aí depois eu vou voltar, voltar no tempo tudo de novo... Não dá para subir? Não vale o tempo. Acho que é isso, né? Se eu atrasar um segundo para subir a escada, já quebrou a estratégia mesmo. Não dá para chegar, é só ele não atrasar para segurar a escada. Aqui dá. Deixa eu guardar. Tem que mexer um centímetro. Vamos lá. Desgraça! Olha que trabalhinho de corno, velho. Ai, Deus! Por que? Fora que esse puzzle quebra toda a minha imersão do jogo, velho. Eu quero ver as piadas, eu quero me divertir. Paz não me divertir, velho. Inferno, velho. Ah, a caixa volta também, né? Claro que ela volta. Mas é claro que ela volta. Pô, que maravilha, né? Ok, foda-se. Foda-se. Olha como é que a gente sobe aqui. Falta investigar mais uma área. Você tem um local no telefone. Chegue o mais rápido possível. Time, vai se foder. Tô aqui me fudendo pra essa porra desse puzzle aqui. Você quer que eu investigue outra coisa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vim para cá, vem para cá E aí desce a escada de novo Meu amigo, é só para subir uma escada, precisa de tudo isso Eu realmente acho que não precisa Eu vou subir direto, mano, sinceramente Nossa, eu voltei para cá O que é essa caixa que me ajuda agora? Assim que eu voltar no tempo para conseguir subir ali A caixa vai voltar para o lugar dela Acho que aqui não tem mais nada, acho que era só pegar essa gaiola mesmo e foda-se Tchau, foda-se Pobre chato Peguei um tabuleiro aí já, foda-se Poxa, tu está aqui de novo? Eu aposto que tu está indo por aquele caminho de novo, né? Lá vai tu de novo Eu estou indo, estou indo Eu te disse que tu não devia ter ido por esse caminho Mano, você é o vilão dessa porra, né? Eita gota Ai! Ui! Tenho certeza que esse cara é o vilão, mano Pera aí, deixa eu voltar para cá porque eu pulei no negócio e não vai bater para o lado Preciso que você limpe a rampa dos chuveiros agora Você quer fazer só uma equipamento mais vezes e fechar por causa disso Não estoubrado, eu só queria... o quê? Só queria muito um banho Cérebro Pink e cérebro Pelo menos fechar a água aqui por causa do desperdício, velho Opa! Vou ganhar a medalha de zelador É isso aí Assistência deficiente Limpe a rampa do refeitório Bom trabalho limpando aquela bagunça, bundão O chão escorregadinho não é bom para ninguém Ainda está bem zoada aqui a parada, mano Pra onde que eu vou mover isso aqui? Tire self com os fantasmas Mas, mano, não dá para atirar, velho Eu tentei atirar ali naquela parte de trás Boa cadeira de rodas para longe dos chuveiros Tá feito Limpe a rampa do refeitório Obrigado por fazer o acampamento mais seguro e acessível, bundão Aqui tem que quebrar essa bagaça aqui Ah, será que ela tem que ir da gaiola? Deixa eu ver Enquanto eu trabalho bundão eu vejo que você está de olho naquela medalha de resistência deficiente Continua assim Estava aqui o cordo, né? Olha só Mas não deixa eu tirar foto Ah, ele aparece aqui quando você tira foto Meu querido caralho nem morreu, e eu morri a gente tem que ser logo depois, uma asfixiada. F. E aí cara, tô indo lá hein, ele é caminho lá, vai falar nada não? Tá bom. O que é que tu tá fazendo agora, procurando tesouro? Mais ou menos, fantasma o seio do acampamento. Filha da puta! Pô, me assitem real mano. Que filha da puta mano. Caralho mano. Alguns dizem que já viram uma boneca sinistra que nem essa no refeitório. Mata aquelas boneca que mata a gente, você sabe o tipo. Porra mano. Porra, eu não sabia, desculpa. Cara, que merda hein mano. Ah, cacetola de agulha mesmo. A operação tá em dia pelo menos, tamo todo mundo vivo. Fantasma no armazém de barcos. Floresta nevoa aí, então tem um fantasma lá, deixa ela ver. É, o tempo tá bom pra limpar carburador. Então vai lá limpar porra. Prepara pro jumpscare qualquer coisa hein gente. Ó, já tá avisando aí hein. Qualquer coisa, prepara pro jumpscare. Tá, sei, sei. Era só o Itachi, o Itachi não dá medo. Tá de boa, tá de boa. A gente já sabe que tem a chance de dar susto agora. Aí o Itachi não dá medo não. Não gosto daqueles corvos não, melhor assustá-los antes que seus amigos cheguem. Tá bom demais. Ponto de ônibus, tem um. A gente teve a sorte de pegar justo o pior de cara já, aí se fudeu. Que porra é essa mano? Não, tá contando aqui aparentemente. Dizem que algumas fitas VHS são amaldiçoadas. Mas eu ouvi falar de um DVD ou Blu-Ray, né? Porque a vida digital não tem alma. Caralho, profundo. Profundo, profundo. Contido misterioso na cabana do Nathan. Hã? É de fato apareceu uma missão ali, cadê? Cabana Sul aqui. Tá, mas é verdade, tem que pegar um item pra eles. Deixa eu ver. A gente tá trancado. A gente tá trancado. Então, o outro aparentemente tá aqui, velho. Ah, tem que pegar a boneca, velho. É, agora ela vai pra cima da caixa ali, ó. E aí, todas as nossas perguntas que a gente tava... Mano, pra que que eu desci essa lâmpada? Pra que que eu derrubei aquele negócio? Tá tudo aqui respondido agora, gente. Porra. Esse cheiro tá igualzinho aos peitos de manhinha. Selfie de verdade. Ah, quando você faz a selfie sem o... Sem o item que ele te assusta? Cuidado com o susto, gente. Uhu! Porra, velho, olha o diferente. A gente quase morreu aqui do coração. Pô, era uma senhorinha mal simpática, velho. Caralho, caralho. Cabanas... Mano, não consigo abrir isso aqui ainda não, velho. Como é que a gente abre essa giromba aqui, velho? Ah, tinha que encontrar o livro de receitas ali. Pera aí, tem que pegar o livro ali então. Encontrei o livro, mas eu não tinha pegado. Porque na época eu não tinha como pegar. Você achou a minha boneca preferida? Aquela que não armou o acidente bizarro que matou. O livro de receita tá aqui. Não é muito mais simples do que uma floresta à noite. Bom, você encontrava um cemitério indígena, é claro. Tá, esse é o livro de receita. Como é que eu pego? Você conseguiu a receita de semoors. Faça um pra ganhar a medalha de confeitaria. E um semoor também. Sei lá como que faz isso, porra. Sei lá como que faz isso, porra. Ah cara, minha senhorinha não merece, pô. Encontre bolachas. Deu pra pegar bolachas aqui? É, baré. É, baré. Bisco ou relaxa, pode ser? É, baré. Deixa eu salvar aqui porque caça ao tesouro tá foda. É, baré. É, extensão deficiente, hein? Faixa de mérito máximo mais 2. Ah! Agora tem um incentivo aí pra pegar essas coisas. Agora tem um incentivo. Onde que equipa essa bagaça? Aqui? Se a recompensa fosse merda nem vale a pena, mas agora vai. Vamos pescar no pier do lago. Como é que a gente abre essa bagaça aqui, velho? Como é que a gente abre essa bagaça aqui, velho? Deve abrir depois, vamos seguindo com a história, velho. Acho que por hora não tem como mesmo. A gente tem agora aqui pra direita, pro cemitério? Não sei se é por aqui que vai. Olá, gente. Tudo bem? Eita, olha quem tá aí. É aquele menino que gosta de ir por uns caminhos. Cara, você tá suspeito, viu? Eu tô mentindo, mas olha, tu não deve ir por esse caminho. O povo diz que leva pra um cemitério indígena. E não é desse tipo que você leva a flor, não. É um tipo de cemitério assombrado por espírito de índios mortos. E eles odeiam ser chamados de índio. O povo diz que eles odeiam tanto que eles matam quem não tem ancestrais daqui. E não é só isso não, vici. Quando tu morre eles te ressuscitam só pra poder te matar de novo. Caralho. É doido, né? O que é que tu acha desse caminho agora? Cara, eu acho que o Itachi chegou primeiro. Como é que um tabuleiro de espíritos é consumível? É feito eu te disse. Às vezes não é tu que vai pelo caminho. É o caminho que vai por tu. Esse cara tá muito suspeito, né? Tá bom então. Calma, cara. A gente devia fumar um pouco mais de crack. Ah, deixa eu lá pegar a sua curva antes, vai. Alguns dizem que eu sou viciado em crack. Mas eu digo que o crack é viciado em mim. O crack é viciado em mim. Essa mochila tá bem legal. Esses monitores tem coisas legais. Aposto que tem amendoim aí dentro. O curvo, ele tava... Lá no ponto de onde não? Pra baixo. Ah, ele tava aqui mesmo. Se não aparecer o Itachi é fake. Uhu! Tá porra. Quero perder o olho. Wayne Wilson. Três. Essa bolacha tá lá no posto. Deixa eu ir lá nesse posto, rapidinho. Depois a gente vai lá tomar susto pro Índio Apathy. Na verdade a gente pode chamar ele de Índio, velho. Senão ele vai matar a gente. Assistir aquele filme dos pássaros, sabe? Aí eles iram observar os pássaros. Não foi uma ideia. Deixa eu falar uma coisa. Você tem uma presença sinistra nesse ponto de ônibus. Mas pode ser no Tiri que come de almoço. Deixa o cor bem estranho. O filme dos pássaros? Bird Box. Bird Box. Bolacha. Isso aí, bundão. Você conseguiu tudo pra fazer um Seymour. Agora vai pra fogueira e assa essa coisa linda. É aquele lanche de marshmallow. É. Torre Marshmallow. Torre Marshmallow. Que dojo. Que gosto. Deve tá bom esse Marshmallow, hein? Cuida esse momento, Budão. Você ganhou outra medalha. Os dois aqui estão trancados, então vamos lá. Se esse tiozinho não for o vilão da DLC, tem algo errado. Tenho dito. A gente devia fumar um pouco mais de crack. Ei, quem tá aí? Eu quero subir aqui. O crack me ajuda a apreciar, tipo, a natureza e tal. Ei, vem aqui! Ah, dá pra ver muitas estrelas aqui fora. O acampamento é muito mais legal quando dá pra fumar crack. Já tive vários trabalhos estranhos. Esse cheiro tá igualzinho aos peitos de manhã. O peito de manhã tá famoso, hein? A gente devia fumar um pouco mais de crack. É, devíamos. Oi! Ah! Vamos lá, já deixei dois com a metade da vida já. Sinto que tá vindo um monte de caos. Se bem que eu acho que aqui vai ser mais útil, hein? Esses três aqui, acho que eles são range. Vocês não durariam um segundo numa marcelaria. Sabe o que eu gosto nesse trabalho? Que todo dia é diferente. Ah, ah, ah. Ah! Ih, esse corte tá bem feio, seu monstro. Vou te matar, gente. A última viva é até legal, mas todo aquele sangue é meio nojento. Pelo menos não é o seu sangue. Aqui vem o sabão! Ei, deixe os monstros em paz! Esse acampamento tá mal assombrado. Mas eu vou. Salvo pela meta! Ah, 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 ah! Ok. Passo rápido, entre no combate. Agora você matou. Não dá pra matar o que não se vê. Vou te enterrar lá! Ainda bem que eu tô com a minha roupa de comer crianças. Não, vai comer ninguém não. Esse carinha tava escondido no seu pool esse tempo todo? Estava, Butters. Já ouviu? Cuidado por onde pisa, vale o mesmo pras serras. Tem alguém segredo? Já vi muitos filmes e você não deveria mexer com a última viva. Talvez seus pais não deveriam ter me ofendido no colegial. Estou só no chão sara aqui. Andamos pra cima. É esse cara aqui. Vamos confundir ele. Que ele vai bater nos dois aqui. Sim, vou admitir. Você te vai gostar de um certo apelo. Ah, que bom que pensassem. Você fez do mundo um lugar melhor. Total. É difícil evitar crocante com esse sangue pra todo lado. Nossa, estão se ganhando por todos os lébidos. Devia usar óculos de proteção. Vai lá. Boa. Tava pro lado. Minha fantasia tá com tática. O que não me mata, me deixa puto pra galera. Os índios não gostam de morte no solo sagrado deles, não. É muita falta de respeito. O que significa isso? Pra ser bem específico, eles vão ficar confusos, vão ter um roupa a vida e um ataque aumentado de três rodadas. A não ser que eles sejam purificados, é claro. Opa, tá bom. Meu chapéu. Precisa de uma dose rápida de energia para mostrar quem manda nisso aqui. Eu tenho que matar eles fora dos montes aí do chão. Tá, precisamos parar de matar esses caras em terra assombrada. É fora que tem isso em todo lugar, né? Fica difícil fazer alguma coisa. Tipo, ali onde ele tá também é uma. Complicado, velho. Ali onde você tá também é uma, pelo que eu tô vendo no chão, olha aí. Fica difícil, né? O que é essa porra de fruta em mim? O cereal de frutas vai aguentar suas torturas terrárias. Todo o canto do mapa da... Acho que nada vai curar um corte desse. Tá com esse negócio. Corra! Você tá coberto em fruta. Não pode machucar as batalhas. Mata ele em terra normal, não em terra assombrada. Eu vou jogar ele pra cima ali, já ele vai voltar de conserjeitos. Vou jogar ele pra cima de mim, então. Esse não volta mais. Voltou. Tá, ele não dá. Aí onde você tá é terra amaldiçoada. Confuso, acho que ele já tá. Então não adianta soltar de novo. Você também vai pra lá. Você também vai pra lá. Aí vem o crocante que te satisfaz. Tá, falta esses três comédia aqui agora. Pela força da venta e das frutas. Crei! Crei! Seu medo me fortalece! Ai, hambúrgueres! Agora esse cara pode morrer. Incrível! Finge que tá com medo! Não preciso fingir! É fácil entrar na diversidade, se nós estamos no bocheio. Quem quer ver a minha serra de ossos? Bem, talvez o ferramenta ia se interessar, mas ele não tá aqui. Não vai adiantar soltar esse tempo aqui pra matar eles. Nossa, que sim, não fez pra ninguém. Meu martelo vai criar causa a todos que me desafiarem! Ali onde ele tá... Ah, tem um desenho no chão também. Merda, hein? Vão enterrar vocês, vilões! Vou ficar aqui pra eles terem que sair daqui, velho. Se eu matar eles, não querem que mate. Mais um mil! Acelerado e preparado! Quero fazer eles saírem desse canto que eles estão aí, velho. E aí, tá ótimo. Isso foi pro meu próprio bem! Deixa eu te ajudar a atirar esses membros. Ai! Vou te moer até virar carne moída! Hora de lançar minha arma mais poderosa! O martelo do calmo! Eu tô perdendo meu desejo por crianças! Beleza! Falta um! Agora a gente rouba o lugar dele aqui. Ah! Isso é pura crocância! Peço rápido na linha de partida! Você tem estômago, moleque! Eu não vejo a hora de comer! Você vai precisar de uma luzinha pro... Chama o Will aí! Will do passado! Me tava escondido no seu cu esse tempo todo! Eles não querem de voltar! Calma, vai parar agora! Se eu conseguisse mirar... Mano, mas como é que eu vou puxar esse carro? Eu não sei se vai dar certo o meu plano aqui. Ei, galera! Querem ver o martelo do caos? É maneiro! Tá fazendo isso pra me deixar fruto? Agora vai! Porra! Inferno o taquinho! Capu de espantalho! Filho da puta! Outro monitor morto! Bom, vamos lá! Espera! Eu ainda não morri! Por favor! Eu vi você lutando ali! Talvez... Talvez aquela terra mágica do cemitério indígena pode me ressuscitar também! Se você jogar um pouco sobre o meu corpo pode me ajudar! Oh, meu Deus! Pega aquela terra, bondão! Ainda temos tempo de salvar! Roca pra mim! Vamos ver, né? O suspense tá me matando! Ele vai morrer ou viver? Eu acho que ele vai morrer! Receita do apanhador de sonhos! Fazendo apanhador de sonhos é uma ótima maneira de aprender sobre padrões nativos! Pode fazer um com matrizes por causa do equipamento! Tá certo! Se eu jogasse terra em mim mesmo, ficava de castigo! Então, eu tô tentando aqui! Não é a terra que eu peguei, não? Tinha que pegar 12! Acho que tá funcionando! Acho... Acho... Com certeza ele ia! Aí é foda, hein, mestre! Perdemos a batalha! Mas a guerra não terminou! Ele tá certo! Ainda temos tempo! Vamos! Ah, esse mestre que tá foda! Parece que pra onde tu vai e o povo morre! Eu acho meio estranho! Até que eu fui por aquele caminho, né? Tudo explica! Isso me lembra de um episódio de Scooby-Doo! Por que, porra, Scooby-Doo? O que aconteceu isso aí? Ah, desculpa! Eu não tenho nenhuma busca pra tu, não! Roupa de Chapeuzinho Vermelho! Ah, não, gente! Desculpa! Tenho que mudar minha roupa! A Chapeuzinho Vermelho, de fato, é a última sobrevivente! Essa não dá pra dizer que não, mano! Porra, sensacional! Mas a gente continua de Redneck! Na barba! Ah, é! Deixa eu fazer o apanho de redes sociais! Eu acho que eu passo rápido, recebeu sua medalha! Ok! Ótimo trabalho, Maldão! Pra ele não é divertido, vem pegar sua medalha de patrimonora nativa! Ok Eu já lutei essa mochila aí, amigos Amendoim, uma lanterna, talvez um apito Ei bundão, isso tá trancado Talvez tenha uma pista atrás de tudo isso Suba naqueles troncos e olhe Temos que encontrar os monitores perdidos, budão Vamos fazer um esforço animal pra limpar esse acampamento Todo mundo vai ajudar Tô com medo de olhar aqui, mano Ei cara, você nos contratou pra nos vestirmos de monstro e assustar crianças Você não disse nada sobre monitores mortos Não posso voltar pra cadeia, cara Porra cara, você é louco Não sabia que íamos trabalhar pra um cara tão louco e malvado Você não pode ir agora, meu plano tá quase completo O arqui-inimigo do Jimmy Agora eu vou vender o meu serviço que eu te paguei pra fazer Senão eu chamo a polícia e falo que você fez eu ficar nu e assistir filmes do Game Space Seu doente de merda Mimzy O que, patrão? Mimzy, eu falei pra você só amarrar os monitores Fiz isso, patrão, que nem você pediu Amarrei eles bem pra eles não escaparem Igual o filme Jogos Mortais Jogos Mortais? Seu idiota, não queria que você matasse eles Não queria Desculpe, patrão Não importa Só precisamos fechar o Lago Tardicaca pra sempre E eu nunca mais ter que voltar Sem mais nenhum erro E não deixem o babaca do Jimmy estragar tudo Ok, patrão Escondi a chave aqui dentro da cabana Ninguém vai achar aquele último monitor É melhor não, Mimzy Me encontre perto das canoas mais tarde Temos uma coisa pra resolver E será o fim do acabamento Ainda bem que ninguém olhou pra janela Como é que eles saíram por aqui A gente não viu eles Procure os monitores Tudo quanto é lugar Tá sem bateria o negócio aqui Precisa ligar essa tomada aqui Pra ligar essa tomada aqui A gente tem que explodir essa água aqui Tá, esse aquário parece que Exato Aí a energia tem que ligar com isso daqui Pelo menos deveria Mas ele tá falando que tá sem energia E achou alguma coisa pra colocar aqui Pelo Aí é foda Vita VHS assombrada, eu tava pra produzir mesmo O ventilador tá zoado velho Tá aparecendo esse daqui Aí com isso aqui a gente sobe aqui Aí aqui a gente volta Sobe do armazém de barcos Aí eu queria chamar os hamsters Ok Não dá pra descer ainda Aí agora a gente veio pra cá Vamos variar aqui Acho que essa jarra é importante Ou não Queria puxar a escada na real Mas agora não tá deixando Agora foi pro cofre Beleza Cara eu chutaria que a Jimmy deve morrer Não Jimmy ama bocetes Jimmy ama bocetes Não é também velho Deve tá ali, como é que a gente explode com a bagaça ali agora É Eu acho que a gente vai ter que subir aqui Aí voltar Aí pega esse negócio, joga pra lá Frank em roupa Frank em mãos Frank em domo Frank em roça Esperava encontrar a senha ali Mas tá bom A senha deve estar nesse negócio aqui Esse papel ali Que eu precisava da escada Pra olhar Mas agora assim a escada fica difícil Aí eu fiz merda pra caralho aqui agora Ah dá pra descer beleza Precisa pegar a escada mano O jogo não deixa Ah pelo lado da A senha do cofre E aí qual que era a senha Peraí Jimmy ama drogas? Pô velho Esperava algo diferente Jimmy ama drogas Quase acertei Receita do solo sagrado Peraí Acho que era isso aqui Aí agora eu tenho que pegar essa fita Onde mesmo? Lá no ponto de ônibus Então peraí que eu já volto Onde mesmo que eu já volto Na verdade eu tenho que pegar essa fita Não tem nenhum Eu tenho que pegar essa fita E aí? Eu tenho que pegar essa fita Eu tenho que pegar essa fita Eu tenho que pegar essa fita Ah hamburgueres, eu vi aquele filme, por favor não me mate moça. Por que todos tem medo de mim? Só estou um pouco molhada, só isso e a menina do chamado? Jimmy, você está aí? Preciso melhorar a minha medalha. Ouvi falar de salva-veiras que foi nadar na noite em 82. Nunca mais foi visto? Achei que seria legal, mas não era isso. Ok. Cuida esse momento, Bulão. Você ganhou outra medalha. Patrimônio indígena. Eu espero que esteja equipando sozinho a minha medalha ainda. Tá em 115 já. Barulho estranho. Vamos tomar um jump scare aqui rapidinho, porque eu não teguei o item. Logo um tubarão mano. Cara, ele deu um suco esvaziou a boia mano. Fantasia misteriosa no armazém. É aqui mesmo? Aparentemente sim. Boa de pato, toco de natação, ocorre natação. Tá. O que eu faço com isso aqui? Acho que eu tenho uma ideia. Aí a gente pega aqui. Opa, lakewatch, caixas lakewatch, liste lakewatch. Pô, um monte de roupa legal aqui. Acho que ainda não é o que ele quer, então não deve estar aqui. Deve estar mais pra cá. Tchau, tchau.